Boa tarde a todos, que bom vermos esse espaço aqui novamente lotado. E nesse momento do Congresso Tradicionalista Gaúcho, nós do Departamento Cultural do MTG, queremos compartilhar com todos os senhores uma atividade que nós realizamos no mês de outubro, quando das comemorações dos 50 anos do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Numa exposição que nós tivemos no memorial, nós tivemos um momento onde foi apresentado um sarau contando a história do Movimento Tradicionalista. Uma história declamada e cantada. E para isso, que isso pudesse acontecer, nós contamos aqui hoje com um grupo de amigos, com um grupo de voluntários. Como hoje de manhã tanto se falou em voluntariado no meio tradicionalista, nós temos hoje aqui voluntários que não estão todo dia conosco nessas nossas atividades, mas que prontamente aceitaram o convite em fazer essa atividade. Eu gostaria que passasse aqui à frente o Rômulo Chaves, nosso amigo, nosso companheiro, que está pronto sempre para escrever. O que pedirmos para o Rômulo é ele que faz os nossos versos, é ele que faz as letras de músicas de muitos artistas. E ele aceitou esse desafio de escrever a história do movimento tradicionalista gaúcho e especialmente escreveu, compôs músicas que serão interpretadas exclusivamente para os 50 anos do MTG. E para isso nós contamos então com os amigos Jean Kishoff, a Annalisa Severo, o Zulmar Benítez e o Regis Reis. Pessoas que prontamente atenderam ao convite do Rômulo, que escreveu essa história e vieram aqui compartilhar conosco no dia de hoje. Rômulo, o momento é de vocês. Boa tarde, Bento Gonçalves. A todos que nos acompanham de casa também pela TV Tradição. Uma honra estarmos no Congresso. Esses versos foram escritos com muito carinho. Recebi em minha casa todo o material vindo do movimento tradicionalista gaúcho, que integro, vai fazer 30 anos o ano que vem. E é uma felicidade, uma emoção muito grande estar em Bento Gonçalves diante de todos esses amigos. Que Deus nos acompanhe, que possamos ter um momento de encantamento, de poesia, de leveza e possamos irmanar o nosso coração através da arte, do civismo e do amor por nossa terra. Um bom sarau a todos nós. Como a aurora precursora do farol da dignidade, Foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostrei-nos valor e constância nessa ímpia e injusta guerra. Música Sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra. De modelo a toda terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra. Música Mas não basta pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude, acaba por ser escravo. Mostremos valor e constância nessa ímpia e injusta guerra. Música Sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra. De modelo a toda terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra. São 50 anos de história e nós, nós estamos aqui festejando. O tempo, o tempo nos vai relembrando, reavivando as nossas memórias. Música É uma brilhante trajetória que nos reúne para lembrar e quando esse violão, quando esse violão vem tocar, todos nós, todos nós somos bem-vindos. Que o sarau fica mais lindo, com nossa energia nesse lugar. Comigo hoje, irmãos, amigos de estrada. Jean, Annalise, Regis e Zulmar. Gaúchos que vieram entregar essa poesia, essa poesia que vinha guardada. E nesta ronda iluminada, eu, Rômulo, também me apresento. É um só o sentimento que nos une neste cinquentenário, o MTG de aniversário lindo. Lindo demais esse momento. Volto à prosa, amigos, para tempos atrás. Quando o movimento não existia e a cultura gaúcha sobrevivia no fundo de campo nomás. E o gaúcho, então, o gaúcho, o que faz? Começa a revolver a sua natureza, reafirmando uma certeza que quase já ia esquecida. Na simplicidade da vida, se encontra a maior das belezas. Caldre e Fião, também Apolinário, são duas importantes figuras. Em 1868, a cultura tinha um reacender tão necessário. É fundado o Partenon Literário, 1925. E a sociedade perde o afinco, pois, 40 anos antes, já tinha perdido seu rompante. E o Partenon Literário, infelizmente, é extinto. O Uruguai, o Uruguai nos inflama de inspiração, com la Crioja Sociedade. Construindo a identidade latina, gaúcha, de pátria e de rincão. Elias Regulis lidera o tirão e Cezim Brajaques lhe ouve o recado. O Grêmio Gaúcho, então, é fundado para reverenciar o ancestral gaúcho, peão e pilchado. Eis o ponto zero do tradicionalismo. E o Grêmio Gaúcho foi o pioneiro. Andou por São Paulo e Rio de Janeiro espalhando orgulho e civismo. Com Gênesis, no rude camperismo, sem deixar a pesquisa de lado. Seguia, seguia reafirmando o passado para evoluir rumo ao futuro. Vinha tirando do escuro o interiorano, antes renegado. Os anos 20 vinham chegando e com eles Barbosa Lessa. Com uma teoria que expressa o que o Rio Grande estava passando. A cada 30 anos, a cada 30 anos se modificando, a força telúrica escreve quem é. E a cada ciclo ressurge em pé com uma força que é singular. Tradição que faz acreditar. E a crença, a crença é um ato de fé. Oito cavalos bem encilhados, Davi Canabarro inspira a missão. Pena o estrivo que o tempo chama para relembrar uma revolução. Paixão Cortes, Antônio Fernando, João, Silso, Ciro e Orlando. Mais do Ciro Dutra, formam a lenda que até estes dias segue estradiando. 1947, 5 de setembro na Casa do Paixão. Se dito da manhã, nasce uma história com o grupo dos oito, se fez tradição. 1947, 5 de setembro na Casa do Paixão. Em Porto Alegre, Colégio Julinho. E um departamento de tradições unia os gaúchos que pouco a pouco chegaram de muitos outros rincões. Por isso a história contada até hoje, honra a memória bem estrivada. Pilchada no entorno de oito tauras, a alma gaúcha pegou a estrada. 1947, 5 de setembro na Casa do Paixão. Se dito da manhã, nasce uma história com o grupo dos oito, se fez tradição. 1947, 5 de setembro na Casa do Paixão. Se dito da manhã, nasce uma história com o grupo dos oito, se fez tradição. Se dito da manhã, nasce uma história com o grupo dos oito, se fez tradição. 1948, 5 de setembro na Casa do Paixão. Aos três dias, logo aos três dias do mês de janeiro, e um CPG de todos, o pioneiro, surge quatro, igual o... A sociedade é um costume campeão, e o centro das tradições gaúchas nasceu de um porão na rua Duque do Ciqueiro, o ciclo de um movimento inteiro. Era a década de 50, jornais e rádios em ebulição, renovando a nossa comunicação muito mais do que aparelho. E o laço forte não remeta, sendo firme e bem estendido, para o Rio Grande reunido, como os CPGs vão se criando, e a cultura vai se renovando, ganhando mais forma e sentido. Getúlio Marco Antônio fez moção a cada de princípios no emotivo, para o Rio Grande e tão vivo registrar valores e sua união. Getúlio Marco Antônio foi integrada com a missão. Rui Ramos, Sadis Galante, Barbosa Lessa, Emílio Rodrigues e Hugo Ramírez, todos sem pressa, iniciam o trabalho apresentado no Congresso. Era o passo inicial para um ponto de progresso, onde a cultura, a cultura é o que mais interessa. Logo o Saraiva redigiu o documento. José Paim, Pedro Falcão e Pedro Leito ajudaram. E o legado que ali eles deixaram está bem vivo até os dias deste tempo. É mais que um simples regulamento que o oitavo Congresso lá atrás formalizou. É uma maneira clara do que se organizou para que a semente fosse professora. E a geração de uma época vendedora não teve o que o passado viveu. Então, em 28 de outubro, 28 de outubro de 1966, o movimento tradicionalista teve vez para os delenços brancos e os delenços ruins. Reunindo a todos e a tudo que ao gaúcho diz respeito, o que importa é a querência do peito. E um amor grande por esse chão, onde o Tauro atrancou o garmão pela identidade que a gente traz hoje. o doente. efeito Dr. Com base em uma gente valorosa Tem sempre a cultura em seu olhar Onde o gaúcho vem firme pelo tempo Amando sempre a querência de seu lar Amando sempre a querência de seu lar Vem a família, os amigos, a união Simbologia relembrada em um brasão MTG é onde a virtude e o respeito São o legado que o gaúcho traz do peito MTG é onde a virtude e o respeito São o legado que o gaúcho traz do peito O que o gaúcho traz do peito Pois é prendas que também vão irmanados Nos CTGs onde a raiz é bem sadia Vem trabalhando com amor a tradição Que nos entrega o folclore e a poesia Que nos entrega o folclore e a poesia Vem a família, os amigos, a união Simbologia relembrada em um brasão MTG onde a virtude e o respeito São o legado que o gaúcho traz do peito MTG onde a virtude e o respeito São o legado que o gaúcho traz do peito Que esse mesmo movimento ele veio peregrinando Por entre sedes itinerantes Igual o gaúcho caminhante que escreve rumos estradiando Por fim acabou encontrando sua querência definitiva Guilherme Michel foi a rua nativa Sessenta é o número de dia Onde a tradição se agerencia e permanece cada vez mais nova João de Barro é exemplo da casa Onde o movimento se instalou No sobrado que nos presenteou Quando o fogo recebe sua brasa O cantinho de luz ganha asas E evalda ideais em distâncias tantas Se o Rio Grande se levanta e se impõe Para a cultura alheia É porque a tradição acendeia E aquece alma e alma A chama crioula A chama crioula segue queimando Para iluminar a todo rincão Os caminhos que a nossa tradição Dentro a dentro vem firmando O chimarrão que nos segue irmanando Pelos setembros palpilhas E um pouco não sai da tropilha Se nos iguais ele se reconhece Assim nossa gente é uma só prece Jogando pelo bem da família E ao congresso tradicionalista Entrevendo lepiones e convenção E a arte que traz nossa integração A festa campeira também é frentista E a ciranda de prendas que nos enche a vista Eventos que formam lideranças Reúnem adultos também as crianças Valorizam a força da juventude São a lua cheia do mais puro azul Onde o gaúcho que peça a esperança Existe um modo de ver essa vida Com simplicidade e imensa no olhar Ver o bem no sentido de um gesto E o fim da saudade E a aprecia Nós temos um jeito da luxo e da água Verdade na paz e a voz com certeza Plantamos agora o futuro que vem Vindo a tradição O nome está seu Deus Todos nós vamos juntos Nesses caminhos Fazendo o rio grande O sul que está sonhando Em movimento Vamos sozinhos Pra ouvir a paz Aqui nós estamos Todos nós vamos juntos Todos nós vamos juntos Todos nós vamos juntos Nesses caminhos Todos nós vamos juntos Todos nós vamos juntos Todos nós vamos juntos Nessa vivência É a tradição que nos faz conhecer Por isso os caminhos do nosso amanhã Começam agora Começam agora Começam agora Nós vamos juntos Todos nós vamos juntos Nesses caminhos Nesses caminhos Nesses caminhos Nesses caminhos Não vamos sozinhos Não vamos sozinhos Não vamos sozinhos Para o bem e a paz Aqui nós estamos Todos nós vamos juntos Nesses caminhos Nesses caminhos Nesses caminhos Nesses caminhos Nesses caminhos Nesses caminhos Se existe um aqui Não vamos sozinhos Obrigada. Nós seguiremos esse laço que nos mantém na tradição que para nós já chegou. Paixão Cortes, o laçador, que também nos laçou nesse rodeio de tantas almas do bem. Destacamos a mulher e sua importância. Lilian Argentina, nossa eterna conselheira, em 66, entre todas a primeira, no conselho, ela exerce sua liderança. Nilda Beatriz, poetisa, presidente da instância, onde os poetas vêm parar o rodeio. Essas Anitas são um orgulho verdadeiro e hoje, hoje São Elenir, Gilda, Lúcia, Maria, São prendas da nossa mais preciosa valia, líderes, líderes com respeito do Estado inteiro. Um rosto bonito, sorriso bendito, um vestido de rendas, Que faz o luar acender no olhar tão lindo das prendas. Bendita querência que guarda na essência carinho e paixão. Pois a prenda é a flor na guarda do amor, Pra tudo pão. Sou simples assim, não estrago em mim, a beleza e o encanto. Sou verso, a canção, verdade, ilusão e as rimas de um canto. Mas gaúcha também, pois eu quero bem, o rio grande dos céus. Ser prenda pra gente é mais que um presente, É regalo de Deus. Nos caminhos de agora, os valores de agora, são sempre anuais. A luz da verdade, justiça, humildade, em lições fraternais. O povo que existe, a maldade que existe, vem a me guiar. Aprendendo a amar no Rio Grande, que é o lar da prenda, mulher. Se o mundo dá voltas, um gesto conforta no colo que é dela. Não há desalentos quando o sentimento se entrega pra ela. Assim, no meu peito, acomoda com jeito o amor que ela traz. Minha alma serena nos braços da prenda, encontra a sua paz. Sou nega no amor, mas com destemor, persigo meus planos. Que a gaúcha, a linhagem, me traz a coragem no cotidiano. Quero a justiça, vencendo a cobiça, amizade levante. Guardando no peito carinho e respeito, pelo Rio Grande. A luz da verdade, justiça, humildade, em lições fraternais. O povo que existe, a maldade que existe, vem ao que vier. Aprendendo a amar no Rio Grande, que é o lar da prenda, mulher. 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 e também de amizade na cuia mais linda da simplicidade que une a todos, não importa o nosso rincão o próximo tempo, amigos o próximo tempo começa agora é nosso o caminho para o que virá conhecer o lugar que a história está e reunir os urbanos com os lá de fora semear a cultura na paz das auroras para que a colheita venha com o tempo mantendo vivo esse sentimento que nós chamamos de tradição e que o rumo da evolução transformou em organizado movimento viva o Rio Grande e seu povo bom viva a cultura e a sua face marcada viva o peão que vem pela estrada viva o cantador e seu lindo dom viva o tocador que nos dá o tom viva a mulher que nos é bendita viva a criança que ainda acredita no que o mais velho vem aconselhar viva o futuro que todos nós vamos buscar no movimento que nos identifica no movimento que nos entusiasmo não, eu acho que nós vamos mostrar que nós vamos procurar que nós vamos buscar que nós vamos buscar Venha o meu povo pela estrada Um pouco mais silencioso que feliz Gastando um sono antigo e costumeiro Reinventar o lar em seu país Venha o meu povo pela estrada Falaram de amores, mil paixões Por rios, coxilhões, lindos planaltos Silenciaram quando a dor aguda Sembrou a pátria E gritou mais alto Que todo dom são meus irmãos Suando a face no seu destino Que todo dom são meus irmãos Aconselhando o país menino Que todo dom são meus irmãos Suando a face no seu destino Que todo dom são meus irmãos Aconselhando o país menino Que todo dom são meus irmãos 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 São povo bom São mesmo irmão Muito obrigado, nós agradecemos e por aqui vamos nos despedindo Foi uma emoção, estava tudo tão lindo 50 anos nós bendizemos Se alguma coisa nós esquecemos Que seja motivo para uma nova reunião Que nessa volta grande do chimarrão Que o gaúcho elegeu no seu cotidiano E que para os próximos 50 anos Sejamos todos nós sementes da nossa tradição Que como bom são meus irmãos Suando a face no seu destino Que povo bom são meus irmãos Aconselhando o país menino Que povo bom são meus irmãos Suando a face no seu destino Que povo bom são meus irmãos Aconselhando o país menino Que povo bom são meus irmãos Que povo bom são meus irmãos Que povo bom são meus irmãos Alô Senhoras e senhores congressistas Eu quero aqui Em nome de todos vocês De todos os tradicionalistas De todos aqueles que fazem parte da história Desses 50 anos do MTG Da história desse movimento organizado Agradecer ao Romulo Chaves O Jean Kirchhoff Está certo? Ana Lise Severo O Zulmar Benites E o Regis Reis O nosso muito obrigado de coração Porque eles estiveram lá em Porto Alegre Lá no Memorial do Rio Grande do Sul Quando da exposição dos 50 anos do MTG E fizeram esta bela apresentação lá E nós Decidimos, pensamos Em abrilhantar os senhores Com este momento Cultural do movimento tradicionalista gaúcho Se falou tanto hoje em voluntariado E vai se falar ainda E vai se falar muito em mudanças De comportamento e de postura Mas o Romulo Pelo conhecimento que eu tenho Da dona Elenira aqui Há tempo Silenciosamente Vem contribuindo com o movimento tradicionalista gaúcho Sem holofotes Sem fotos Sem luzes Mas dando a sua colaboração Para que nós pudéssemos estar aqui Esta é uma verdadeira forma de voluntariado De fazer Sem ser percebido E às vezes sem ser conhecido realmente Parabéns Romulo Parabéns a toda a tua equipe Que está aqui hoje Nós vamos deixar A cada um de vocês Uma recordação A dona Elenira vai me ajudar a passar aqui Aprenda Roberta Um troféu Do cinquentenário do MTG Que foi dado aos vencedores de todas as modalidades Aos conselheiros Coordenadores Inúmeras pessoas Que deram a sua contribuição Ao movimento tradicionalista gaúcho Que levem E ao olharem para este símbolo Lembrem deste momento Lembrem da história dessa instituição E o quanto ela representa para a nossa sociedade Muito obrigado a vocês Aplausos 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 Aplausos